Canal novo aí parceiro, link na descrição, canal de uns vlogs aí Você vai saber que eu vou fazer um vídeo lá, fechou? Tá ligado né parceiro? Nosso canal secundário e primário, porque o canal também vai ser muito bom Então é isso aí, eu tô quase morrendo com essa câmera super pesada Valeu, bora se inscreve lá e vamos chegar a 500 inscritos em uma semana Valeu, valeu Cheguei a 10k hoje, vai ter o especial, calma, calma